Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Nós tivemos atentamente ouvi-la sobre as questões que lhe foram, as respostas às questões que lhe foram colocadas sobre os recursos humanos, mas Sra. Ministra, lamento dizer, mas não nos convenceu nem respondeu àquilo que foram as preocupações colocadas pelo Partido Comunista Português. Mas fica por saber qual é que vai ser a intervenção no concreto do Governo para que possamos ter serviços de saúde a funcionar com todas as condições e para que garanta os cuidados de saúde que são necessários para a população. A falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de técnicos administrativos auxiliares, ou seja, são várias carências ao nível de recursos humanos. Já foi referida aqui a importância que têm os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e a verdade é que medidas concretas para resolver e para colocar estas questões em cima da mesa não foram referidas pela Sra. Ministra. Aliás, o que temos são cortes e limitações na contratação de pessoal para o Serviço Nacional de Saúde. Relembrar ainda que há um conjunto de profissionais a trabalhar sem condições de trabalho, em situações de precariedade e que efetivamente não contribuem de uma forma positiva para aumentar esta qualidade e eficácia que se pretende do Serviço Nacional de Saúde. Penso que esta de facto é uma questão central hoje que estamos a discutir e que merecia por parte da Sra. Ministra uma resposta mais concreta sobre que medidas é que vão efetivamente ser tomadas neste sentido. Uma segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o plano que está em discussão pública, o plano de emergência pré-hospitalar, em que este plano coloca várias questões que do nosso ponto de vista nos trazem várias preocupações. E a questão que queria colocar tem a ver com o papel dos enfermeiros na emergência pré-hospitalar, e nomeadamente com a previsão que o plano faz nos serviços de CODU, os enfermeiros não estarem previstos. Situação que atualmente é existente, os enfermeiros trabalham neste serviço, aliás há necessidade até de reforçar em termos de pessoal nesta área e a verdade é que a previsão é no sentido oposto. E não vale a pena referir que em países da Europa não há este tipo de situações, ou que seguimos o modelo anglo-saxónico como refere o referido plano. É importante avaliar em Portugal qual é que tem sido esse desempenho e qual é que é a importância do papel destes profissionais de saúde neste serviço. Eu relembro até que em negociações e veio a público um conjunto de notícias e de reivindicações por parte do Sindicato dos Enfermeiros e o Governo até voltou atrás e alargou o prazo para que os enfermeiros continuassem a trabalhar neste serviço. Terceira questão sobre o medicamento. Senhora Ministra, a Senhora Ministra referiu que não pode impor por decreto-lei que os médicos procedam a uma prescrição por princípio ativo. Mas pode por decreto-lei colocar os utentes, os doentes, as populações a pagar mais? Ao nível dos medicamentos. Isto é que não é compreensível. É sempre o parente pobre, é sempre o utente que acaba por ser o mais penalizado em vez de efetivamente tomar medidas que não transfiram para os utentes e para os doentes o custo que tem o tratamento da saúde. Penso que não é preciso referir, estamos a falar de um direito e que deve ser garantido a todos. E com estas medidas que a Senhora Ministra e que o seu Governo está a implementar, o que nós estamos a colocar é que haja um conjunto de doentes por dificuldades socioeconómicas acabem por abandonar os seus tratamentos porque não têm possibilidade para fazer face aos custos que lhes estão a ser imputados. Quarta questão, que também já foi abordada aqui e queria só colocar um aspecto muito concreto, que tem a ver com a situação do Hospital Garcia da Horta, conhecida de todos. Aliás, o Partido Comunista, nas jornadas parlamentares que vamos ter no dia 31 de maio e 1 de junho, esta vai ser uma das visitas que vamos realizar e esperemos que seja alguém que nos possa receber e esclarecer todas as questões em relação à situação em que está o Hospital Garcia da Horta. Mas face à falta de médicos...